Papai, a Bruna não tem culpa... Mas o que a Bruna tem a ver com isso? Não, nada. Foi ela quem pôs você contra o Sérgio? Eu sei que ele esteve com uma mulher e eu acho isso muito ruim. Mas eu acho pior cancelar o casamento, se ele é o homem que você ama, filha. Não vem mais ao caso, papai. Isso serviu para eu entender... que eu não amo. Olha, você está ferida, desiludida. Não, papai, não importa. É sério, não importa. Por isso eu sei que não o amo. Está certa disso? Completamente, papai. Mas como você pode ficar tão tranquilo? Estou conformado, mamãe. Você se conforma rápido em perder o que mais ama? Por favor, mamãe. Eu estou tentando consertar tudo isso. O doutor Linassi vai ficar cuidando da clínica. Eu não entendo, filho. Eu vou sair de São Carlos. O quê? Não, você não podia. Não pode me deixar aqui. Mas que loucura você está dizendo, filho? Não é nenhuma loucura, mamãe. Simplesmente estou comunicando meus planos. E a sua clínica? Eu virei aqui todos os meses. E para onde você vai? Vou para outra cidade. Abrir um consultório por lá. Está fugindo? Sim, mamãe. Você não vai embora. Vai ficar aqui para lutar pela do céu. Você não entende, mamãe. É inútil. Eu vou rezar. Vou implorar para que volte para você. Já que o padre Feliciano também não quer nos ajudar. Por favor. Mamãe, não vamos nos casar. Você quer me matar, filho? Não vê que estou doente? Com dor de cabeça. Acho que vou desmaiar. Meu coração não vai resistir a isso. Mamãe, mamãe, me perdoe também. As suas amigas vieram ver você? Vieram. E você não está mais animada? Como quer que eu esteja se o Sérgio vai se mudar para outra cidade? E faz bem. Será que você não entende que eu preciso dele? É o que você pensa, Bruna. Mas com o tempo você... Não, o tempo só vai aumentar mais este amor. Não sabe o que está dizendo, Bruna. Você é muito jovem. Não, eu não sou mais uma menina. Eu sou uma mulher. Eu sei o que é amar um homem e se entregar a ele. Eu não quis te ofender, Cel. Só quero que você me entenda um pouquinho. Sérgio, o amor da minha vida. Sim. Vai chegar a outro. Você vai ver. Não. O Sérgio é o único. Está bem. Até logo. Desculpe, eu posso visitar a Alma? Ela ainda não pode recebê-lo. E não acha que é ela que deve me dizer isso? Claro, mas ela ainda está se arrumando. Por que não vai ao cabaré esta noite? Terá prazer em falar com o senhor. Claro. Posso fazer uma ligação? Claro. Obrigado. Adeus. Papai, eu fui ver uns carros que são demais. Não escolhi nenhum ainda, mas já fui ver. Do que estão falando? De assuntos que não te interessam. O que houve com a Bruna? Vou com calma, mas vou indo. Você só pensa em besteira pra se casar com ela. Pelo menos penso, não sou que nem você. Eu estudo. É, mas coisas que não dão grana ao gosto. Mas alimentam a Alma. Olha, você e seu espírito vão... Calma, para, para! Ele que começou, papai. De qualquer maneira, na casa dos Monteiros as coisas vão mudar. Por que Maria do Céu não vai mais casar? É. É sério? É. E talvez Nicolau decida... Não mandar a Bruna pro exterior. Vem visitar a Alma. Não pode entrar, se o senhor Sandra não tiver. Mas eu acabei de encontrá-la. Me disse que não tinha nenhum problema. Ah, nesse caso, entre. Obrigado. Eu vou chamá-la. Sim, obrigado. Oi, que prazer. Tudo bem? Como está? Bem. Recebi sua orquídea. É muito linda. Todos estavam tão emocionados com o casamento. Penha, vamos deixar esse casamento em paz. Não falemos mais disso. Está bem, senhora. Oi. Vou ao estaleiro. Quer vir comigo? Não, papai. Eu prefiro ficar. Está bem. É melhor descansar. Vá com Deus, filho. Vovó Paz, vou chamar um médico. A Bruna está muito pálida. E não quis comer nada. Está mais triste do que a Maria do Céu. E olha que ela não é a noiva. Eu vou pedir ao doutor Nunes para vir de formosinho. Eu não quero ligar para a clínica do Sérgio. Quanto mais longe ele estiver de nossas vidas, melhor. E por que não vão casar mais? Não posso dizer nada. Vai, só me diz se é verdade ou não. Por que se importa se vão se casar ou não? Eu me importo porque eu gosto da do Céu. É verdade. Céu e Sérgio não vão mais se casar. Este amanhecer é minha melhor égua. Não é beleza? Que charmosa. É. E ganhou muitas corridas? Sim, sim, muitas. Claro que sim. O que é isso, Alma? Sente-se, por favor. Obrigada. Há muito tempo que não a vejo. Vem fazer uma revisão geral ou por alguma coisa em particular? Eu... Eu vim pedir para tratar da minha gravidez. Ah, quer dizer que engravidou? Parabéns. Não. Na verdade, eu não estou grávida. Mas quero que o meu noivo acredite nisso. Estou disposta a pagar qualquer coisa. Céu, eu vim. Eu vim implorar. Vim pedir que perdoe o meu filho. Dona Adelaide, eu não... Ele quer me deixar sair de São Carlos. Se não tem compaixão por ele, tenha piedade de mim. Eu não posso ficar sozinha. Estou enferma. Meu coração, meu... Dona Adelaide? Meu coração... Dona Adelaide? Dona Adelaide! Dona Adelaide! O que foi, Dona Adelaide? Reaja, por favor. Venha! Eu quero um copo d'água! Dona Adelaide! Por favor, reaja! Dona Adelaide! Céu... Céu, por favor... Faça alguma... Alguma coisa. Não permita que o Sérgio vá embora. Calma, por favor, Dona Adelaide. Não fale. Não deixe ele ir, Céu! Não deixe ele ir! Desculpe, Dona Adelaide. Se o Sérgio decidiu ir embora, vai ser melhor. Não, filha. Eu te peço! Eu imploro! Dê uma oportunidade. Você está condenando ele e a mim também. Eu vou ficar sozinha. Eu não vou resistir. Me perdoe, mas... Eu não posso fazer nada. Não. Não, eu não vou resistir. Eu vou morrer com meu filho longe daqui. Não, não diga isso, Dona Adelaide. A senhora é forte. Vai suportar. Não. Eu não vou poder. Eu não vou poder viver sem ele. Eu sinto muito. Então, espero que a minha morte... não fique na sua consciência. Só preciso que ateste que eu estou grávida. É só isso. A gravidez tem um tempo muito marcado. Em algum momento vai descobrir que você não está grávida. Bom, quanto a isso, não se preocupe. Vou pensar em alguma coisa. Me desculpe, mas eu não posso fazer o que me pediu. Doutora, eu pago o que quiser. Eu menti para o meu noivo. Eu... Eu disse que estava esperando um filho dele. Preciso que me ajude. Que confirme a minha gravidez para ele. Por favor. Não posso fazer isso. É contra a minha ética profissional e contra os meus próprios princípios. É que... Eu o amo, doutora. O Marco é tudo para mim. Não quero perdê-lo. Só por um filho ele vai se casar. Preciso que me ajude. É um ato de amor. Por favor. Ah, infelizmente, na minha profissão, encontramos casos como o seu. Eu posso lhe dar um bom conselho. Não use truques tão baratos para conseguir um marido. Por que está tão machucada? Eu caí. Não, não. Eu conheço muito bem os ferimentos de um tombo. Os seus são por outra causa. Eu juro que... Quem te maltratou, me diz. Ninguém, ninguém. Foi o Sandro. Claro, foi o Sandro. Por favor, não fale mais disso. Mas esse sujeito vai me escutar. Esse sujeito não vai mais pôr as mãos em você. Vai ver. Por favor, não. Olha, eu sei perfeitamente bem o que faço. Não me sinto culpada. Amo o Marco e no amor vale tudo. Menos enganar. E você quer enganá-lo. Eu faço isso pelo bem dos dois. A senhora pode me ajudar ou não? Eu já disse que não. Então não tem mais nada a fazer aqui. Vou embora. Eu agradeceria. E lembre-se que a mentira, cedo ou tarde, é descoberta. Muito obrigada, doutora. Tiveram uma briga e terminou com ele. O motivo? Isso eu não sei. Mas eu vou descobrir e te conto. Eu suplico que deixe as coisas como estão. Não quero ter problemas com o Sandro. Você é uma mulher maravilhosa. Por que você tem tanto medo? Me diz, não entendo. Porque preciso dele. Mas por quê? O que prende você a esse homem? Sandra é o dono da minha vida. O quê? Dizem que o Sérgio e a Céu brigaram ontem no consultório. O que acha disso? E por quê? Eu não sei, mas é bom que não se case com ele. Para a sua presa no fugir. Ah, como você é esperto. Não sei o que adianta ler tanto. Oi. Olha, que bom que você veio. Adivinha o que o René me contou hoje. O quê? É que a Céu e o Sérgio... É, eles brigaram no consultório dele. Você já sabia? É, a Abigail me disse que aquele imbecil a enganou com outra. Por isso eles brigaram. Ele é um imbecil. Como ele é capaz de fazer isso com a do Céu? Ela não merece uma coisa assim. Não, 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 não. Não exagere. Para você, no fundo, foi muito bom o que o Sérgio fez. Ele deixou o campo livre. É só chance de conquistá-la. Deve estar sofrendo muito. Não sabe como eu gostaria de estar ao lado dela para consolá-la. Então não demore. Senão, perde a chance. Não, eu tenho que esperar uma boa oportunidade. Mas o que aconteceu na sua vida para que possa dizer que esse homem é seu dono? Me diz. É uma história muito longa e muito triste. Me conta, Alma. Sou seu amigo. Talvez eu possa ajudá-la. Não, não. Por favor, vamos mudar de assunto. Não, não quero. Quero que você me diga a verdade. Não tema. Não vou julgá-la. Seja o que for. Eu sou casada. Abandonei meu marido e meus filhos para fugir com Sandro. Era muito jovem. A vida que meu marido me dava não era a que eu queria. E Sandro me ofereceu a oportunidade de ser famosa. Eu gostava de cantar. Acreditei em suas promessas. E fugi com ele. E seus filhos? Nunca pensei em abandoná-los para sempre. Eu ia buscá-los. Sandro me prometeu que eu poderia, mas... Ele mentiu. E você não soube mais deles? Não, não. Eu não soube mais. Nem sei como entrar em contato com eles. Além disso, se Sandro souber, me mata. Bem, mas me diga, por que Sandro controla a sua vida? Como pode manter você tão presa? Tem meus papéis, meu passaporte e tudo. Eu não sou livre, nem para ligar para os meus filhos, para ouvir as vozes deles. Saber como estão. Só a pior das mães. Me diga, como conseguiu fazer Leandro quase dobrar a oferta? Ah, isso aí foi uma vez, quando eu almocei com Saldanha. Eu encontrei por acaso e comuniquei a ele que eu estava fechando o negócio. E aí? Melhorou a oferta. Só que o crédito me preocupa. Ah, disso você entende mais do que eu. Só que o pagamento será imediato. Eu acho que mudaremos de comprador. Saldanha continua interessado? Pois é. E de acordo com os meus cálculos, esta semana fecharemos o negócio. Perfeito. Onde vamos festejar? Onde quiser, Marco. Menos em São Carlos, apesar de ter um céu muito bonito. Ah... Entendo o seu sentimento, mas não seja tão dura com você mesma. Em parte, você é vítima de um engano. Esse Sandro é um desgraçado. Eu juro que ia voltar para buscar meus filhos. Nunca pensei em deixá-los. Sandro não cumpriu o que prometeu. Não. Agora estou presa a ele mais do que nunca. Ele sempre me ameaça, me trata mal. Às vezes acho que sou eu que provoco a fúria deles. Seu marido batia em você? Batia. Numa mulher não se deve bater nunca. A culpa é minha por escolher mal. E por mais que eu pedisse, não quis me ajudar. Era de se inspirar. Já vi que essa médica é honesta. Ai, e o que custava? Era um favor. Você queria que ela fosse sua cúmplice. É uma idiota. E teve a petulância de me dar conselhos. O que ela disse? Esquece. É melhor me ajudar a pensar no que eu vou fazer. Alô? Oi. Meu amor, tudo bem? Conseguiu a consulta com a sua médica? Eu quero ir com você. Não. O pior é que eu não consegui a consulta porque liguei hoje para o consultório e me disseram que ela não está na cidade. Saiu de viagem. Quer dizer que ainda não marcou a consulta. Bem, então por que não procuramos outro ginecologista? Porque não sabemos quando a sua ginecologista vai voltar. Em uma semana. Eu posso esperar. Mas eu não. Eu quero saber se... Se está tudo bem ou não. Meu amor, por que tanta pressa? Eu me sinto perfeitamente bem. Uma semana passa voando. Por que não deixamos para outro dia? Lembre-se de que... Ah, eu confio muito na minha ginecologista. Bom, está bem. Um beijinho. Tchauzinho. E aí, o que ela disse? Que a médica não está na cidade. Que coincidência. Calma, Bruna, calma. Vai fazer mal chorar tanto. Ah, vovó Pátio, como quer que eu me acalme se o Sérgio vai embora da cidade? Vai ser melhor para todos, filha. Será que você não entende que sem o Sérgio eu não quero viver? Você tem que ser forte como sua irmã. Não vê como está sofrendo? E mesmo assim... Não, mas eu não sou igual a ela. Eu não posso ser igual a ela. Mas devia. Principalmente porque você também é responsável pelo que aconteceu. Sérgio podia ter evitado deixar-se levar pelo momento. Mas você deveria ter pensado na sua irmã. Eu não pude. A única coisa em que eu pude pensar foi no meu amor pelo Sérgio. Eu vou te ajudar. Você vai recuperar a sua vida e os seus filhos. Como? Temos que ser mais espertos do que o Sandro. Tenho medo. Muito medo. Não se preocupe. Eu sempre vou estar ao seu lado. Você tem que recuperar sua liberdade, Alma. Há poucos dias vi onde guarda meus documentos. Bom, onde parece que guarda. No cofre forte do quarto dele. Perfeito, perfeito. Você acha que pode tirá-los desse lugar? Não sei a combinação, mas vou tentar descobrir. Então tenta. Você quer mesmo me ajudar? Sim, em tudo. Conte comigo incondicionalmente. Então eu vou vigiar o Sandro. Pouco a pouco eu vou dizer como pode me ajudar. Isso. Doutor Nunes, aqui fala Maria do Céu Monteiro de São Carlos. Obrigada. Eu liguei porque preciso que venha. Trata-se da minha irmã, Bruna. Sim. Ela teve uma crise nervosa, doutor. Eu agradeço muito. Até amanhã, então. E até logo. O doutor Inácio vai cuidar dos pacientes, Matilde. Vou sair de São Carlos. Mas por que, doutor? É verdade o que dizem? Imagino que comentem que meu casamento com o Arcel foi suspenso. Sim, doutor. Eu não quis acreditar nas fofocas, só que... Claro. Eu achei a Maria do Céu muito chateada quando veio. Mas não. Não é possível. O senhor e ela se amam muito. Lamentavelmente é verdade. Não vou me casar. Não. Não pode ser. Com certeza vão fazer as pazes. O senhor vai ver. Vim trazer esta flor para você não ficar triste. É linda. Obrigada, Jesus. É muito bonita. Eu vou botar na água. É verdade que não vai mais se casar? É... É... É verdade. Por quê? Olha, Jesus. Às vezes os adultos, mesmo que se amem, têm maneiras diferentes de pensar sobre certas coisas. Quando você descobre isso, é melhor não insistir em se casar com essa pessoa. Quer dizer que você e o doutor não são mais noivos? Não. Então você quer ser minha noiva? Claro que sim. Filha... Está chorando? Mas por quê? Ai, paizinho. Filha, você devia estar feliz. Era você quem não queria que o Sérgio se casasse com a do céu. Qual é o problema? Ai, é que a céu está sofrendo. O Sérgio também. E eu... Ai, papai... Será que não foi você quem convenceu sua irmã a não se casar com o Sérgio? Não. Olha, não se preocupe. Não chore mais. Sua irmã vai acabar perdoando o Sérgio. Você vai ver. Eu sei por que eles brigaram. Sérgio me disse que teve uma aventura sem importância, mas... Todos os homens têm um deslize na vida. Cedo ou tarde, o céu vai entender e vai perdoar. Você vai ver. É que... A gente imagina que essas coisas só podem acontecer com outro tipo de moças, mas não com um mamonteiro. É, coitada. Não deve ser nada fácil para ela. Para ninguém, filho. É horrível quando acabam com os sonhos. É, mas que sorte que você se casou com um homem muito bom. Sim, filho. Muito bom. Me conta como foi. Você foi à praia? Não. Arrumei as cadeiras. Ai. Olha. Eu sou tão distraída. Me perdoe. Mamãe, você acha que é uma mulher muito bonita? Gostaria de mim? Claro, filho. Você é muito bonito e muito estudioso. Está gostando de uma moça. Eu a conheço? Não. Não é de São Carlos. Eu só posso dizer que qualquer mulher sentiria orgulho em ser sua namorada, meu amor. O que você devia fazer é ajudar a sua irmã a entender que deve perdoar o Sérgio. Ela o ama mesmo que diga que não. Olha, filha, nós homens somos fracos. Cometemos muitos erros. Por isso eu entendo o Sérgio. Com certeza ele não pensou nas consequências dessa aventura. No fundo, eu sei que adoro a Maria do Céu. Filha, vem cá. Vamos jantar. Não, não tenho fome. Bem, não chore mais. Vai ver como tudo vai se ajeitar. Vamos? Não chore mais, não. Por mais que a gente não queira fazer comentários sobre o Sérgio e o Sérgio, todo mundo fala no assunto. É, a fofoca correu solta. É, eu aposto que quem aumentou as coisas foi a Dona Carlota. Essa mulher adora se meter na vida dos outros. Cuidado com o que diz, filha. Não esqueça que é a esposa do meu chefe. Tá, mãe, não se preocupe. O bom é que o seu Eliseu é bem diferente. Esse caso deve ter sido muito grave. Não é por qualquer coisa que se suspende um casamento. Já tinham tudo. A igreja, a festa, até o vestido. Que, por sinal, me contaram o que ela estava provando quando foi terminar com o Sérgio. Todo mundo viu a do céu vestida de noiva pela rua. Chega, Carlota. Meu Deus, para de se meter em tudo. Eu não gosto de ouvir você fazendo esses comentários, por favor. Como quer que não comente se é um escândalo? Ainda mais vindo da família Monteiro. Não tem ninguém que não fale do assunto. Bem, assim como se preocupa com a fofoca, se preocupasse com as coisas importantes para São Carlos, as coisas seriam outras. Que coisas, que coisas? Tem bairros que não tem água, Carlota. Estou lutando para isso. Não. Estou lutando para instalarem as tubulações. Já consegui o material. Falta as pessoas cooperarem para a instalação. Ai, não me aborrece com isso, por favor. Quem pode se importar? É óbvio que você não. O quê? Já chegou. Ainda bem. Bom dia. Doutor Nunes, que bom que pode vir. É. Sua irmã continua mal? Sim, ela está muito abalada. Sofreu emoções muito fortes. Me leve até ela, por favor. Vamos. Por aqui, doutor. Vamos, vamos logo. Obrigado. Filho. Filho, por favor, não. Não vá. Eu não vou resistir. Ontem eu passei mal. Não posso ficar, mamãe. Não posso permanecer aqui e ver a do céu como se nada tivesse acontecido. Peça a ela, filho. Seja ele, se for necessário, convença a perdoar você. Já fiz isso, mamãe. Não vai me perdoar. Eu vou morrer se você me deixar sozinha. Eu não vou resistir. A crise emocional é séria. Precisamos tirá-la da depressão em que se encontra? Vamos dar uns comprimidos. São calmantes. Temos que ter muito cuidado com eles. Por nenhum motivo administrar além da dose sem meu consentimento. Aqui está. Obrigada. De nada. Obrigada. Olha, doutor, eu vou ser muito direta com o senhor. Eu não estou grávida, mas preciso que me trate como se fosse sua paciente e que confirme para o meu futuro marido que eu estou. Quer dizer que a senhora quer que eu engane ele. Se o senhor quiser pensar assim, não vejo nenhum inconveniente. E o que eu vou ganhar caso aceitar participar do seu jogo? Dinheiro, é claro. O que o senhor me pedir. Eu entendo que esse é um serviço, digamos, muito especial. Marco, Miranda não está neste momento. É melhor. Porque é com você que eu quero falar. É o que deseja? Eu quero que me dê os dados da médica que... Que afirmou que a Miranda estava grávida. Um vagabundo! Não, um vagabundo!